Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo de boa? MM lá novamente! É o seguinte cara, no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre um ano de Black Desert, ok? Nesse vídeo eu pretendo falar pra vocês coisas positivas e negativas sobre o jogo e se vale a pena ou não vale a pena jogar. Se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal, deixa seu like e no link da descrição tem um vídeo falando sobre a Amazon Prime. Se quiser apoiar o nosso canal, toda vez que eu tiver em live, você pode dar um sub usando a sua Amazon Prime E cada sub que eu recebo no site roxinho, eu recebo quase um dólar. Quando chegar a 100 dólares eu consigo sacar. Beleza? Então, bora pro vídeo! Pessoal, o que falar sobre Black Desert Mobile? Na minha opinião, foi um dos melhores jogos que eu já joguei de MMORPG. Eu ainda estou jogando esse jogo, claro, com uma intensidade bem menor do que eu jogava antigamente. É assim, o que eu posso falar sobre ele na parte mais de PvP. PvP, eu acho que ele é um PvP muito legal, ele tem uma variação de skills que são muito bem combadas, né? São variações de skills que vão te ajudar a você a ter um bom controle de grupo, ou ter um bom ataque, ou mesmo ter uma boa evasão sobre aquele PvP. Então, cada skill tem aquele seu certo momento pra ser usado. Porque se você usa uma skill sem proteção, e o cara usa uma skill sem proteção, ele acaba combando você, derruba você, e assim vai virando o PvP em si. Beleza? Na parte do PvP, a mecânica eu acho muito boa, e tem o 3x3, x1 ranqueado, x1 normal, x1 de área aberta. Eu tenho vários modos de arena de PvP que você consegue estar participando. Você pode criar uma sala personalizada, e chamar os seus amigos pra jogar com você numa sala personalizada. Então, isso é bem maneiro. Qual o ponto negativo referente ao PvP? Que os PvPs ranqueados, os PvPs no mapa, eles contam o seu poder de ataque. Então, se uma pessoa tiver um certo poder de ataque a mais, o seu dano é diminuído absurdamente. E você acaba que você não consegue ter um bom embalo em cima de um player muito forte, digamos assim. Então, sobre o sistema do Pay to Win do jogo. O sistema do Pay to Win do jogo, ele é um Pay to Win bem pesado. Você, na loja, as coisas aqui são com valores bem altos. E muitas dessas coisas que você vai comprar aqui, às vezes não vão te auxiliar a você bater aquele objetivo. A M&M, vale a pena começar o jogo do zero? Eu acredito que vale a pena. Se a pessoa tiver saco pra se dedicar à conta e ao personagem. Tem várias pessoas que voltaram e começaram do zero em dois meses e já estão com mais CP que eu que estou jogando há um ano. O jogo, ele facilita muito a vida de quem sempre começa no game. Ele vai te trazer eventos, que vão te trazer várias premiações, vão te trazer manutenções, upgrades. Vão sempre deixar o que eu demorei meses pra conseguir, uma pessoa mais nova vai conseguir em semana. Então, isso é bem legal do game, porque dá oportunidade das pessoas iniciantes até conseguir os equipamentos mais rápido e conseguir subir o CP do personagem pra que ele possa estar se igualando aos outros players. Existe, na minha opinião, algumas variações. Que é o player que não paga, que tem o seu CP ali. E provavelmente, como eu já estou, faz uns dois meses que eu não estou jogando tão sério. Eu acredito que um free to play que está jogando sério, deve estar batendo seus 13, talvez 14K de CP. Tá? 14K de CP. Eu não sei se o seu, por exemplo, eu não conheço nenhum cara que é free to play que está no rank de CP top 100. Tá? Eu não, infelizmente, eu não conheço nenhum top 100 que seja free to play. Se vocês conhecerem, coloco o link, coloco o nome do cara, o cara me manda uma foto comprovando que ele é top 100 de CP do servidor dele, né? No caso aqui do servidor, e aí eu posso estar até apresentando e montar um podcast pra conversar com esse cara e tal, e assim vai. Mas eu não conheço. Então, vou ser sincero pra vocês. O meu rank atual é 2 mil e pouco. Eu cheguei a ficar rank top 300 em live, a galera viu até. A gente ficou top 300. Naquela hora que eu estava mais hypado, estava dando gás na conta. Então, é sempre assim, MMORPG, se você dá uma maciada, não se dedicar e não continuar farmando que nem um doidão, você vai perder CP e não vai conseguir evoluir. Beleza? Então, aqui, quanto mais você farma, mais você evolui. E como eu vou voltar a falar de novo, na parte do Patreon, a loja, ela é pesada, assim. Ela tem várias coisas que você vai comprar que vai te dar um burst absurdo no game. Mas chega um certo ponto que esse burst não vai acontecer mais. Você está no começo, você vai começar a comprar as coisas, vai começar a evoluir. Nossa, eu estou subindo CP, 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 CP. Mas vai chegar uma hora que você vai travar. E esse travamento vai chegar justamente a uma das coisas que mais vai te atrapalhar. São os encantamentos despertos. Os encantamentos despertos, esses encantamentos, que você vai usar essas pedras aqui, ó, pra você poder evoluir. Então, uma dica que eu dou pra vocês, é que essas pedras que vocês vão conseguir aqui, ó, por exemplo, Essas pedras aqui, ó, pedras de refino, pedra negra de refino de armadura e de arma. Não usem elas pra tentar forçar o fortalecimento, que você pode, você vai ser muito frustrado. É mais fácil você guardar essas pedras pra você fazer as pedras despertadas. Se você quiser saber, tem um vídeo no nosso canal ensinando como que faz as pedras despertas aí pra você fazer esses encantamentos. E por que que você vai ficar frustrado quando você for começar a fazer esses encantamentos? Esses encantamentos, eles contam com RNG muito, muito pesado. Então, você pode, eu posso clicar aqui uma vez e subir, ou não posso clicar aqui 5 mil vezes e não subir. Então, esse AMG ferra muito. Então, ferra tanto a galera que é flip-to-play, quanto a galera que é pay-to-win. Tem canais aí, Serim, que é os canais mais conhecidos, né, que é o Serim, que é um canal de um cara que gasta muito, muito dinheiro no jogo. E a gente viu ele gastando 6k euro por semana e muita grana, assim, e tentou fazer os encantamentos dele. No caso, acho que era mais 7k, e a gente viu a frustração até de uma pessoa que gasta no game. Gasta muito, muito, muito dinheiro e acaba não conseguindo subir um ponto de CP por causa desses encantamentos. Eu tive até uma coisa que me desanimou até um pouco, não posso esconder de vocês. Eu juntei material durante uns 3 meses. Aí, a gente foi gastar na live, foi umas, se não me engano, foi umas 300 pedras de arma e umas 400 pedras de armadura. E aí, eu fui tentar fazer os encantamentos num equipamento backup, né, um equipamento que se falhar não vai me trazer prejuízo. E eu não consegui subir um equipamento mais 6, um, esse conteúdo desse material. A MM, talvez no dia que você tá assistindo esse vídeo, pode ser que pra você, é, essa quantidade de material que eu gastei, você consiga em uma semana. Porque conforme o jogo vai evoluindo, ele vai dar, ele vai cada vez mais, ele dá mais material e você vai gastar mais e mais e mais vezes, assim. Então, pra mim, juntei 3 meses pra juntar esse conteúdo, mas futuramente no game, esse conteúdo pode ser conseguido em uma semana, 2 dias, 3 dias, que nem eu falei. O jogo, ele vai tá sempre evoluindo e conforme ele vai evoluindo, ele vai te trazendo mais recompensas, né. Como a gente pode ver no servidor coreano. No servidor coreano, é, você monta os seus equipamentos roxos, que é bem difícil de montar, pinks, né, equipamentos pinks, que é muito difícil de você montar aqui. Lá você monta em uma semana de jogo, é, mas lá já tem os equipamentos azuis, que é um nível muito mais acima e tal. Então, possivelmente você, que é um cara que gasta no game, vai se deparar com essas dificuldades aqui. Fora isso, tem vários RNG no jogo que vai te travar. E é aquilo, é 4 Maria, 3 Pai Nosso, clica. Se subir, aleluia. Se não subir, eu não tento de novo, que uma hora sobe. Na parte do... Do envolvimento da guild, assim, do jogo, ela depende muito de como a sua guild é. Porque vocês vão usar discord, vão participar das coisas juntos, e vão, e vão tá desenvolvendo um conteúdo junto. Se a sua guild não for muito ativa, se a sua guild não for muito competitiva, realmente você vai se sentir muito solo no jogo. O jogo, ele favorece as pessoas que gostam de jogar sozinho. Porque o jogo, ele é mais focado em single player, tá? Então, tudo aqui eu faço sozinho, eu posso fazer. Se eu quiser, eu posso abrir uma dungeon qualquer aqui, ó. Por exemplo, uma Ruins, colocar no nível máximo, e eu consigo fazer essa dungeon sozinho. Eu não preciso de ninguém. Então, isso acaba trazendo uma... É aquele conteúdo, onde uma hora que você acaba dando no saco, porque você não tá interagindo com ninguém. Mas se você gosta desse conteúdo, e ele tá bem mais solo, você vai se divertir pra caramba. É, tem como eu disse, tem os sistemas de PVP, onde você pode se divertir ou pode se frustrar. Porque, que nem eu falei, a maioria do PVP conta o CP. E se você não tiver um CP bem alto, você vai acabar se frustrando, que vai apanhar todo mundo. O jogo em si, ele tá sempre em evolução, que eu tô falando no vídeo. Tá sempre em evolução. Então, às vezes, esse momento do game, pra mim, não pode estar sendo interessante. Mas, na frente, mais pra frente do game, os conteúdos podem ser mudados. É como teve um evento no dia 12, Onde eles debateram, foi o Black Desert de PC, Black Desert Mobile, e o Black Desert de console. Eles debateram muito, muitos pontos, que a galera sempre reclamou. Que é o P2N do jogo, que é o sistema solo do game, que é o sistema de falta... Não, no caso, interação, né? E alguns outros pontos negativos do game. E eles trataram muito sobre esse assunto. Eu estou esperando sair uma atualização, diferente isso, pra falar sobre o que foi debatido. Porque eu não falo coreano nem inglês. Então, fica bem difícil. Se você fala inglês e quer assistir o vídeo e fazer uma live comentando sobre isso, Você entra em contato comigo e a gente tenta fazer um bem bolado aí. Beleza? Agora, vamos lá. Vamos dizer, que nem o pessoal vai perguntar. Mas e aí, M&M, o jogo vale a pena ou não vale a pena? Pessoal, o jogo vale a pena pra quem tem paciência. Se você for uma pessoa que quer jogar free nesse jogo, E quer apenas fazer o conteúdo do game, Você vai se divertir absurdamente. É um jogo maneiro. Você vai conseguir brincar no jogo, fazer suas quests, fazer as dungeons, e se divertir. Agora, se você é uma pessoa competitiva nesse jogo, E quer ser free to play, Você vai se estressar. O jogo não... Neste momento do jogo que estou vivendo hoje, Quem é free to play, não tem como competir com as pessoas que gastam dinheiro no jogo. Não tem competição mesmo. Não tem. Não tem como. Não tem como. Não tem como você bater de frente com um cara que gasta muito dinheiro no jogo. Esse cara vai vir e vai passar o rodo em você, no seu irmão, no seu tio, no seu avô, E sem dó nem piedade. Nesse cenário que a gente está vivendo hoje. Agora, no cenário futuro do game, pode ser que isso seja mudado. Até porque, principalmente nesse evento, Debateram muito sobre o sistema do PVP em si. Para uma pessoa que está jogando o game há mais de praticamente um ano, Eu não me sinto um player frustrado. Sim, um player com uma esperança de um jogo melhor. Eu acho que o mercado está tão ruim de jogos, E hoje em dia, alguns jogos antigos, Eles estão realmente tentando buscar os seus players novamente. E resolvendo aqueles problemas que já era para resolver há muito, muito tempo atrás. Eu vou estar acompanhando o jogo, Eu vou estar trazendo o conteúdo do jogo, Vou estar trazendo todas as novidades do game ainda. Porém, a minha jogabilidade no jogo, Com certeza, ela vai ser diminuída Por conta dos outros jogos que eu estou jogando. Eu realmente estou procurando o MMORPG, Onde, não ligo que tenha cache, Mas que seja um cache saudável, Ou que tenha conteúdos neutros, Onde o CP da pessoa não faz diferença. Beleza? Então, é isso aí pessoal. O vídeo foi esse, Eu quis debater mais sobre uma... O que eu falei é um ponto bem pequeno sobre o jogo. Como eu disse, o jogo tem variações, Está sempre crescendo e sempre se atualizando. Então, conforme a gente vai evoluindo no game, Aprendendo mais coisas, A gente vai estar trazendo isso para vocês. Então, se você gostou desse vídeo, Não se esqueça, Se inscreva no canal, Deixa seu like. E se quiser apoiar o nosso canal, Toda live no site roxinho, Você pode dar um subzinho para a gente lá. E se você tem Amazon Prime, No link da descrição, Tem um vídeo ensinando passo a passo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É nóis, Valeu, Até o próximo vídeo. E... Fui! E... Tchau, tchau.